E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, AV8B Nade Atac, AV8B Nade Atac, conhecido também como C-Hell, pode ter gente que não gosta que se chama ele de C-Hell não, mas tudo bem, estamos aqui de novo para apresentar a atualização do C-Hell na versão 2.7, na versão 2.7, se você acompanha o meu canal, e o vídeo anterior eu fiz um vídeo que vai ser parecido com esse, lá no mapa do Golfo Pérsico, estamos aqui agora no mapa do Cáucasus, deixa eu pegar uns negocinhos aqui para mostrar para vocês, peraí, 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 peraí. Você não, você sim. Agora o JTAC ele dá uma espécie de brief na página do C-Hell, ele dá um brief na página do C-Hell, onde ele mostra as informações do que ele está passando, né? E no HUD vai aparecer uma mensagem piscando, indicando que você está recebendo essa mensagem, quando você estiver lá próximo do solo, o novo detector de ponto quente vai mostrar mais ou menos onde o alvo está. Mas para fazer tudo isso, eu tenho de criar um waypoint, baseado nesse script de manual que vocês acham na internet, é fácil criar. Mas eu vou entrar lá dentro da missão para vocês verem como é que funciona. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o JTAC para travar um alvo para nós. Como eu sei a configuração aqui, ele vai marcar com fumaça. Então o sensor que nós vamos criar vai ser lá próximo do alvo, igualzinho o vídeo anterior. Baseado na seguinte forma, eu tenho cinco waypoints, eu vou criar um sexto. O sexto waypoint vai ficar em cima lá do alvo, ou próximo do alvo, né? É isso que eu acredito. Eu vou decolar aqui, quando eu entrar em contato com o JTAC, eu chamo vocês. Vou dar uma acelerada no vídeo aqui. Acompanha aí. Beleza, beleza, já estamos aqui em cima. Primeiro eu preciso falar com o JTAC, peraí. Acho que é rádio 2, frequência 1. Isso mesmo. Peraí, pessoal. Peraí, deixa eu mostrar o alvo lá que eu não mostrei. JTAC, que é um infante. O alvo vai ser esse caminhãozinho aqui, ó. Vamos dar só um tiro, só para o T andar rápido. Eu preciso falar com o JTAC para ele passar esse coordenado, que é o brief que vai chegar na página CAS aqui. C. A. S. Exato, C. A. S. 15 minutos. Badger, 1, 1. This is, Enfield, 1, 1, 1. Mike, Mike, 9, 7, 1, 3. 5,000. I have rockets. Time on station is 0, plus 15. Available for tasking. What do you have for us? E quando ele passar a mensagem, vai ficar piscando aqui no HUD que eu estou recebendo o brief. Peraí que ele vai responder. Enfield, 1, 1. This is Badger, 1, 1. Type 1 in effect. Advise, I'm ready for nine lines. Vamos continuar. F1. Ready to copy. Line is... Beleza. O que nós temos? Temos uma elevação de 2.500. Nosso avião é um truque, ou seja, um caminhãozinho. As coordenadas militares MM409548. Ele vai marcar com fumaça. Tem mais umas informações ali. Eu vou pular. Essa coordenada militar, depois que você criar o Waypoint, ela aparece aqui no seu sistema de navegação. Só que não está dando a mesma coordenada, não. Por isso que eu falei, não está preciso. Eu não sei se esse sistema vai evoluir ou se vai ficar nisso. Por isso, eu tenho de acompanhar o vídeo anterior, para você pegar mais um pouquinho de coisa. Deixa eu continuar aqui. 1, 2, 3, NA, 2, 5, 100, 8, MSL, truck, Mike, Mike, 4, 0, 9, 5, 4, 8, Marked by Willie Pete, 0, South, 7, 100, meters, troops in contact, egress, north. Advise, ready for remarks and further talk on. Aqui, ó. MSG. MSG. Isso aqui é uma mensagem de briefing que está chegando. Vamos continuar com o rádio aqui. Ready to copy remarks. Use rockets. Make your attack heading 1, 4, 0, 2, 2, 0. Nove linhas. 2, 1, 5, 100. Mike, Mike, 4, 0, 9, 5, 4, 8. Final attack heading 1, 4, 0, 2, 2, 0. MSG. Está chegando a mensagem, pessoal. Beleza. Agora só vou falar com ele quando estiver lá próximo do ar. Vamos pegar a página C-A-S. Aqui, ó. Essas são as coordenadas que eu vou ter de criar o waypoint. Essas são as coordenadas onde está o alvo. Esse aqui é o brief com o JTAC. Está nos passando. Não sei como é que essa informação chega aqui. A princípio deve ser através de data link, né? Como no sistema aqui do C-Ré não tem jeito de colocar coordenadas militar, não tem jeito de colocar essas coordenadas aqui. Do jeitinho que eu fiz o vídeo anterior. Não entra todo esse gígito aqui. Vai entrar o 42, 02, 0, 5. O restante não precisa colocar porque não está carregando. 0, 44, 17, 0, 1. O restante não precisa colocar porque também não está carregando. E a elevação eu coloco, mas parece que não está adiantando muita coisa, não. Acredito que esse sistema deve evoluir no futuro. Mas antes disso, aqui, tem mais coordenadas. Vamos criar o waypoint. Eu estou no 1. Vamos deixar no 4. Eu vou criar o sexto waypoint. Vamos em data. Waypoint. Eu vou criar... Vamos colocar 46. Porque eu vou criar o waypoint 6 depois do 4. Provavelmente foi isso que eu entendi, né? E vai dar enter. Beleza, ele está com asterisco. O waypoint 6 foi criado. Agora eu tenho que colocar as coordenadas. Coordenadas norte, 246. N de norte. Quais são as coordenadas? 42. 42, não. Esse, 42, 02. 42, 02. Ponto. Tem que colocar ponto. Não adianta você colocar o restante das coordenadas. Ele que vai te mandar lá para a estratosfera. Ponto. É, 5. E dá enter. Beleza. Vamos mudar aqui de novo. É, 3, 4, 5, 6. Era para ser 6, né? Boa que não vai dar. É, 0,44. 4, 17. É, 1. Dá enter. Olha lá, arredondou de novo. Vamos pegar a elevação que é... 24, 52. 24, 52. Enter. Olha lá. Já deu 700 e alguma coisa. Esse aqui era para ser o grid militar. Mas não foi esse que o JTAC nos passou, não. Ele passou 40, 0,95, 0,48. Mas olha o que está aqui, ó. 40, 68, 0,5. Na grade 38T. A elevação é essa aqui, ó. Essa informação não bate. Fazer o quê, né? Não tem problema, não. Vamos sair daqui. Vamos colocar no waypoint 6. Ah lá, está 35 milhas à nossa direita. Espera aí. Vamos para lá. 36 milhas até chegar no alvo, pessoal. Voltei de dar uma cortada no vídeo de novo aqui. Porque eu ainda tenho que fazer o vídeo lá do... Da Síria e lá no mapa de Nevada. Para ver se funciona do mesmo jeito. Ah lá, é point 6. 35 milhas. Quando estiver próximo de 10, aí o JTAC vai abrir o bico de novo. Só ligar um piloto automático aqui. Beleza. Vamos configurar já o armamento, que ele já nos autorizou. Mandou usar foguete, né? É a única coisa que eu tenho. Beleza. Vamos usar essa configuração aqui. Vamos colocar o sensor lá no solo. Olha lá, beleza. Tudo ok? Só diminuir isso aqui para quando eu descer lá não ter problema. Vou dar uma acelerada no vídeo aqui. Próximo de 10 eu volto. Já já eu volto, pessoal. Aguarda aí. Beleza. Já estamos próximo do alvo. Só colocar isso aqui no automático. Só deixar o rádio aberto aqui. Ele vai marcar com fumaça, né? Como eu falei, o waypoint marcado ali no solo não fica em cima do alvo. Por isso que eu vou ter que fazer outros vídeos com outro armamento para ver como é que nós vamos resolver essa equação. Há os Vzinhos lá, o que eu falei, que marca... Pera aí, pera aí. Agora é conversa séria. É, eu estou vendo a fumaça à direita do waypoint. Deixa eu dar uma pausa aqui. É, realmente, com fumaça vai ser mais fácil. Aqui a fumaça aqui, ó. Com certeza o alvo deve estar ali perto. Não sei como isso é possível na vida real, mas fazer o quê, né? Noroeste, Noroeste. É, está apontando para lá, Noroeste. Mais fácil que isso, impossível. Vamos embora lá. Então, qualquer... Qualquer vezinho perto daquela fumaça lá deve ser o alvo. Não estou vendo, não estou... Ah, tem um Vzinho lá à direita da fumaça, ó. Mas também tem um aqui, igualzinho o vídeo anterior, rapaz. Esse trem aqui é só Jesus na causa mesmo. Vamos falar para ele que nós estamos indo. Realmente, lá no Vzinho... Deixa eu dar um outro parado aqui. Aí eu não aguento esses trem, não. Olha lá. Está vendo? É. Vai servir. Já falei que estamos indo, né? Agora é só acertar o alvo. Vamos ver se a gente acerta na primeira passagem. Não destruiu, não. Aquele monte de foguete não destruiu o cara. Ai, ai, ai. Ah, não. Destruiu, velho. Aquilo lá não é fumaça, não? Vamos voltar lá e atirar de novo. Estou nem aí. Vamos gastar dinheiro do contribuente. Olha lá. Se tem fumaça, porque tem defunto. Como eu falei, tem que testar em outros mapas para ver o que acontece. Aquilo não falou nada. Olha lá. Tem fumaça. Ela pode ter morrido. Morreu não, Praga? O que é isso? Não morre, não? Pera aí, pessoal. Só ver aí se aquele ali. Entendeu não? Aí, ó. É, tá vendo? Aqui no mapa do Calcuso já não falou nada o JTAC. Aí, ó. Isso aqui já era, filho. E o cara tá caladinho lá, ó. Falou nada. Fazer o quê, né? Vamos perguntar aí. Enfield. 1, 1. O que é o meu objetivo? Olha lá. Não falou nada. Ei, JTAC. É. É, vou fazer um teste lá em Nevada para ver o que vai acontecer. O mesmo tipo de missão sendo travado com fumaça. Deu pra pegar? É, pessoal. JTAC agora é possível chegar mais próximo do alvo. Pelo menos a gente tem um rumo. Lá no mapa do Golfo Pesco funcionou beleza o rádio. Aqui já não deu 100%. Ah, vai. Vê que eu errei alguma coisa, né? É isso aí. JTAC para os AV8B-Sirrela. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Obrigado.